Olha que delícia! A tarde chegando, a noite chegando, quer dizer, como diz o pessoal aqui na roça, na boca da noite, uma casinha com a chaminé fumegando, pensa num lugar maravilhoso, senhor. Olha a parreira de maracujá. Pergunta se eu não tomei um monte de suco de maracujá hoje, naturalzinho, sem açúcar, sem nada. Oh, bom demais! Aí você fica. Ah, mas... Olha os canarinhos, que bonitinho. Pode cair, não precisa voar não, tá, as meninas? Ih, mas você não... Aí você tá afim de comer uma farofinha de ovo? Ovo, caipira. Você vem no ninho, tira os ovos, demorou. Oh, bom demais! Então a galinha chocando. Melhor que isso, só isso todo dia. Pra limpar a mente. Aliviar de qualquer estresse. O barulhinho da água que vem do monte. Tudo maravilhoso. Olha o que eu achei aqui. Um tomatinho. Que bonitinho. Cadê? Ali. Tem que ter de tomatinho. Né, menino? Que bonitinho. Fui. Tudo bem. Tchau, tá. Tchau, tchau, tchau.